Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Interpass. 15 milhões de clientes chegou ao Banco Inter. Já ultrapassou, na verdade, na data de hoje, mais de 15 milhões de clientes e lançou aí uma mega campanha Interpass, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A gente pode se confundir com o Interpass, a tag do Inter, com a campanha do Interpass. O Inter comemora mais de 15 milhões de clientes na sua base de clientes do seu super aplicativo no seu super banco digital Inter e o seu super app, agora com mais novidades e com mais informações para seus clientes. Junto ao super app do Banco Inter, você tem agora uma interface completa de um grande banco digital, ainda mais com os benefícios que o Inter traz para você. Já pensou ter um cartão Gold que pontua 0.25 de cashback totalmente grátis? Um cartão Platino que pontua 0.50 de cashback totalmente grátis? Um cartão Black ilimitado às salas VIPs do programa LondiQ. O titular, o adicional, quatro adicionais totalmente grátis. Tanto para o Black normal do Banco Inter, como para o Black Win, que pontua 1.25 de cashback. Não é legal? Não é top demais? E ainda mais, ter quatro tipos de cartões diferentes um do outro, um Gold, um Platino, um Black e um Black Win, sem pagar anuidade por isso. E agora o Inter lança a sua mais nova ferramenta para ajudar a galera a acumular mais cashback. Lança o Inter Pass. Vamos conhecer um pouquinho? Veja na tela do vídeo. Ainda mais cashback na fatura. Com o Inter Pass, sua fatura em débito automático garante ainda mais cashback. As compras feitas no cartão de crédito, você recebe de volta na sua conta em até seis dias após o pagamento da fatura. No cartão Gold, 0.25 para 0.50%. No Platino, 0.50 para 0.75%. No Black, cashback na fatura de clientes Black, 1 para 1.25%. E o Win, que é o Mastercard Black Win, de 1.25% vai para 1.50% de cashback. É, realmente agora está bem competitivo o Inter cashback, hein? Nesse novo Inter Pass, vamos continuar entendendo a mecânica, veja. Se você contratar um plano do InterCell, que é a nova operadora do Inter, por trás é a Vivo, uma das maiores operadoras do país. InterCell com 7% de cashback adicional, além da melhor cobertura de internet móvel do Brasil, ganha mais 7% de cashback na contratação dos planos InterCell. Então, contratou em um plano do Inter, InterCell, mais 7% de cashback. Entrou em produtos financeiros do Banco Inter? Tem cashback também. Seguro de vida, seguro residencial, seguro odonto e proteção financeira, você vai ganhar ainda 20% de cashback na contratação desses serviços. InterDuo é o melhor da gastronomia com 20% de cashback. O melhor da gastronomia com desconto na sua conta e mais 20% de cashback na sua assinatura anual. Olha que interessante, hein? Quem gosta de restaurantes, gosta de comer aqueles bons pratos, deliciosos. Promoção na assinatura e cashback de volta. Sabe o cartão protegido que você paga aí por mês, R$ 1,90, R$ 5,90? Assinando o InterPass, você ganha gratuitamente o plano do Inter Cartão Protegido. Cartão mais protegido, incluso na assinatura, tem a cobertura em caso de perda e roubo, furto, saque ou compra sobre ameaça até o limite de R$ 3 mil. Todo o Super App do Banco Inter com cashback à vontade para vocês agora. No Inter você recebe dinheiro de volta em vários serviços. Com o InterPass não é diferente. Você tem ainda mais cashback para aproveitar um mundo de vantagens. Todo o Super App com muito mais cashback. InterPass agora é o novo programa do Inter que vai te dar mais vantagens. Ainda mais o cartão que vai pontuar 0,50 no Gold, 0,75 no Platinum, 1,25 no Black e 1,50 no Black Win. Veja o que tem mais de benefícios no InterPass. Veja. Até 100% de cashback no frete de produtos. 0,25 de cashback adicional na fatura do cartão. 20% de cashback nas contratações dos serviços financeiros. Lives e relatórios exclusivos sobre mercado e ações. Adição de 7% de cashback nos planos. 20% de cashback na assinatura do plano anual. Incluso assinatura e seguro mais cartão protegido. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, como que eu faço para poder pagar então a assinatura do Interpass? É um plano que você vai escolher. Ainda não está disponível, mas você poderá pagar em débito automático ou através do cartão de crédito do Banco Inter. Sendo ele o Gold, o Platinum, o Black ou o Black Win. Leandro, eu fiz o Interpass, mas eu desisti e quero cancelar. Muito simples, você vai entrar no aplicativo Interpass, na aba cancelamento, cancelar o Interpass. Pronto, o plano é cancelado automaticamente pelo Super App do Banco Inter. Leandro, qual é o prazo da validade do Interpass? Você pode escolher o plano pagamento mensal, ou seja, a cada 30 dias vai debitando o valor do débito automático ou nos cartões do Banco Inter, ou trimestral. Você escolhe trimestral ou mensal. Leandro, então como que eu faço para acessar o Interpass e cadastrar e assinar os planos? Assim que o Inter liberar no Super App, basta você entrar no menu principal, logo na parte principal do aplicativo, vai aparecer o Interpass, você clica e faz a assinatura. Leandro, eu não quero mais ter o Interpass, mas eu quero transferir para minha esposa, para o meu filho e tal. Pode? Não, é intransferível, tá ok? Gostaram da novidade? 15 milhões de clientes no app. 15 milhões de clientes no banco de tal Inter. É, o Inter não para de inovar. Lança essa mega campanha Interpass. Aqui no canal, cartões de crédito e alta renda. Pessoal, eu achei legal, fantástico, essa modalidade do Inter, ainda mais aumentando o cashback. No momento, estamos sem os valores dos planos, pois o Inter não divulgou ainda, mas logo, logo teremos maiores informações, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Lucas Ferreira, um grande abraço. Lima Naval, um grande abraço. Tainez House, um grande abraço. Valéria de Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.